De volta com Don Juan e a sua história Vamos conversar pouco e cantar mais Tá bom demais, vamos cantar mais Vamos cantar Agora, peraí, antes de você cantar Eu não acreditei aqui no intervalo Quando me mostraram esse material Muito obrigado assistente, tô com assistente aqui, viu gente Parabéns pela sua assistente Tive um assobrando pra mandar Do que que é isso aqui, rapaz? Rapaz, isso aqui é meu currículo Pra alguma moça que quiser Ah, o seu currículo Não, isso é um trabalho que a gente faz Quando eu lanço um DVD, um CD Eu sempre faço isso pra contar a história daquele trabalho Como é que ele foi desenvolvido Como é que chegou nesse Parabéns Então eu gosto de contar a história do trabalho Realmente é lindo Já é a segunda vez que eu faço isso Vamos cantar mais, o que que tá escrito ali? Amores Imortais É uma homenagem a essas moças lindas que estão aqui hoje Pra vocês, viu gente Esse é meu currículo Eduardo Costa Só quem tá apaixonado dá um grito aí Oh, meus amigos Dom e Juan Tá apaixonado, nego? Nem é fácil não, do nego Nossa senhora Quem disse que seria? Amores Imortais Não é só na letra da canção Com um seriado cheio de paixão E a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da fé que tenho a sensação Em outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Oh, minha linda geral Tem terra melhor não, tem? Quem te conhece não te esquece nunca mais Jamais Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está E o pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai Eu quero ouvir só vocês Querida moçada, eu quero ouvir lá Amanheceu e ainda não dormi Eu não dormi Olhei no espelho e vi você O meu olhar Foi Deus quem mandou você O meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Eduardo Costa Eu vou pedir para você fazer isso Embora seja desnecessário Porque quantos shows você está fazendo por ano? Olha, uma média de 160, 170 Não sei mais ou menos Não dá para levar a nós de carona não, velho? Não tem artista que conta os shows que faz Eu não conto, bicho Mas é Perdeu a conta, né? Perdeu Não é porque eu perdi É porque a gente sai de uma cidade Vai para outra E eu hoje, para te ser sincero Minhas datas de show fecham no princípio do ano Quando a gente abre a agenda para aquele ano A gente esgota todos os shows para aquele ano Então, graças a Deus Eu já não tenho mais E eu agradeço muito ao povo Os radialistas do Brasil inteiro Que estão sempre me apoiando Sempre tocando as minhas músicas E isso é o resquício do sucesso Que a gente tem feito aí pelo Brasil Antes de você ir embora Porque o tempo, né? Infelizmente, a gente queria ficar aqui Fazendo mais uns três programas com o Eduardo Que tem pauta para isso Canta essa música aí para mim Mas me deixa cantar umas frasezinhas Ô, filho Você vai cantar quase toda agora Eu amo essa música Para mim, é uma das músicas mais bonitas Do cancioneiro sertanejo Você foi muito feliz Uma das músicas mais bonitas do futebol brasileiro Essa música É, é verdade Vambora, gente Quem sabe a gente acerta na cena aí, ó Aô, regaço Bate na palma da malvada Meus amigos, não é Juan É a melhor dupla sertaneja do Brasil Aô, caboto que ajuda, senhor Aí é nóis Quer começar? Começa você Começa Eu aposto A minha vida O meu sorriso O meu dinheiro Quando o seu rosto encostar No travesseiro Seus pensamentos vão tentar Achar os meus Eu aposto Que a sua paz Vai revidar com a saudade Seu coração Vai descobrir toda a verdade Na minha falta vai buscar Ajuda em Deus Vai, Eduardo Vai, Eduardo Ah, eu aposto Tá doendo agora Quando você me disse Chega Foi embora Meu coração Meu coração me disse a força Eu aposto Mas se eu ganhar Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar Você entrar me abraçar Dizer Sorrindo Que eu sou tudo Que eu sou tudo Tudo que você Mas gostar Eu aposto Eu aposto Que a solidão Não vai, não vai Caber Em nossa casa Tá acabando, galera O programa de hoje tá terminando Mas antes, porém A gente queria mandar um abraço E agradecer os nossos parceiros A Brasileira Comunicação A nossa assessoria de imprensa Tem feito um trabalho belíssimo conosco Queria também mandar um abraço Agradecer demais A São José Viagens Que nos leva aí para o Brasil inteiro, né, Juan? Vai lá e nos levar Quem quiser contratar Don Juan Para a sua cidade É só entrar nesse contato Que tá aparecendo aqui Na sua telinha Pois é Queria também agradecer a Ad Que nos veste tão bem Muito obrigado, galera Olha, foi um prazer estar com vocês Mas semana que vem A gente tá de volta Contando a história de mais alguém Através da boa música Obrigado Fiquem com Deus Beijo Como quiseram Poder viver sem nada 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 Poder viver sem nada Como quiseram Poder viver sem nada Poder viver sem nada Como quisiera empolgarte de um suplido Me encantaria cantar esta canção E eu não sei que coração que não vejo Corazão que não sente Corazão que te miente amor Mas sabem que o mais profundo de minha alma É que o dolor por creer em ti É que foi a ilusão e o dolor de que eu vivi Para que me curaste quando estava herido Se hoje me deixaste de novo o coração partido Quem me vai entregar suas emoções Quem me vai pedir que nunca lhe abandone Quem me tapar esta noite se faz frio Quem me vai curar o coração partido Quem lhe der a primavera e esse enero Vai dar a luna para que juguemos Dime se tu te bastem meu carinho Quem me vai curar o coração partido Para tu amor Lo tengo todo Desde me sangra hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo tambien Y tengo tambien Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce al fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Por eso yo te quiero Tanto que no sé Como explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Te venero Y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Por existir No hay dudas No hay dudas No hay dudas